E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Estou aqui com o patrão Camilo Leles. Vamos gravar agora. Eu, Camilo e a Daniela Pacheco estamos aqui hoje para fazer uma gravação em comemoração aos 80 anos da Quarta Sulite. Nossa história, a minha história, a história da Daniela foi escolhida para fazer parte dessa história junto da Quarta Sulite. Estamos muito felizes e honrados por estarmos nesse projeto. Camilo, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai gravar um vídeo em homenagem a todos os pedreiros do Brasil e aos legistas também. Escolhemos o Franz e a Daniela que tem histórias ótimas para contar. E isso é um vídeo em homenagem a todos esses profissionais que constroem o Brasil há tanto tempo. Então, parabéns a todos os pedreiros. Desde já é uma honra fazer um projeto para vocês. É isso aí pessoal. Vamos mantendo vocês informados ao longo do dia aqui. E mais informações, mais orientações, mais instruções lá no canal Os Legistas que é parceiro da Quarta Sulite. Weber Quarta Sulite é a maior empresa de argamassas e rejuntos do mundo. Um abraço. Fui. Vamos juntos.